Hello pessoal, hoje é o meu aniversário, já chego falando, 25 anos na cara, tô ficando velha Mas na verdade vocês estão vendo esse vídeo no domingo, então meu aniversário foi ontem Se você não me deu parabéns, querida, comenta aqui embaixo me dando, tá? Porque eu, ó, vou ficar triste Mas voltando ao assunto, hoje eu vou sair, eu queria fazer um vídeo de se arrume comigo Só que eu fiz de um jeitinho diferente, quem me acompanha lá no Instagram já sabe Porque eu fiz um se arrume comigo, vocês escolhendo por enquete lá nos stories Então eu coloquei desde o sapato que eu vou usar até o delineador, gente Então assim, eu tô curiosa pra ver o resultado Então se você também tá curioso ou curiosa, continua assistindo o vídeo pra você ver o processo aí E o resultado final, como que eu vou ficar Agora sim, começando nossas enquetes, né gente? Vou começar com o cabelo, porque aqui no Rio de Janeiro tá muito, mas muito calor Se eu colocar a maquiagem primeiro eu vou derreter até o final do vídeo E na enquete de cabelo eu fiz duas perguntas e vocês responderam A primeira é como o meu cabelo vai estar Se ele vai estar liso, bem Kardashian, ou se eu vou usar Babyliss pra ficar bem Maisa E vocês escolheram Babyliss, gente? 67% e liso 33% Eu confesso que eu queria liso, porque dá menos trabalho e nesse calor Babyliss é complicado Mas como é vocês que escolhem essa coisa aqui Vai ser Babyliss e depois vamos ver como é que vai ficar o resultado desse cabelo, né gente? Vou deixar aqui fazer um pequeno milagre nele Bom gente, vou começar agora aqui com o Babyliss Já tá quente Tá com o enchiadinho aí no vídeo Porque tá com o enchiado ligado, gente Não dá pra fazer esse cabelo aqui sem o enchiado ligado não Senão ele vai derreter Maria Chiquinha Que coisa foi fazer no mato Então, gente, meus cachinhos de mails, ó Ó como é que tá Ó, deixa eu virar do outro lado Ó Bem Maisa mesmo Eu vou passar um sprayzinho Vou deixar assim, só vou mesmo desfazer Depois que já tiver tudo pronto, né gente? Pra ver se dura mais um pouquinho Mas tá desse jeito Aprovado Agora A gente vai Fazer a maquiagem Peraí, peraí Olha a produção que eu fiz pra fazer maquiagem Ó, fazer aqui na sala Coloquei a softbox Fiz uma gambiarra aqui Deixa eu mostrar melhor pra vocês Fiz uma gambiarra aqui, ó Subi em cima aqui desse negocinho E fazer o vídeo de maquiagem Que vocês vão ver daqui a 3, 2, 1 Voltei agora pra partir da maquiagem, né gente? Vou começar logo esse vídeo Antes que eu derreta Antes de começar a make, né? E eu esqueci de falar Que eu fiz mais uma enquete pro cabelo Se eu deixo ele solto ou não E deu 90% que sim, tá? Então ele tá soltinho aí Antes disso eu vou dar um retoque no babyliss, né? Porque já vai diminuindo um pouquinho Mas vai ficar com as ondinhas, né? E agora vamos fazer a maquiagem Que eu estou aqui, ó Com na mão Porque não sei como é que vai sair isso, gente Porque tá muito quente Muito quente mesmo E vocês só pedindo coisas elaboradas, sabe? Maquiagem pra casamento daqui a pouco Então vou ter que me virar e fazer E vamos lá E vamos começar essa make com a pele, né não? Vocês votaram para a preparação de pele reboco Então só vamos Eu confesso que eu queria uma pele básica Porque nesse dia tava muito calor Mas vamos de rebocão mesmo Eu comecei usando essa base da Mary Kay Passando por todo esse rostinho lindo que Deus me deu E no pescoço também Não pode esquecer Logo depois disso eu já fui tacar o corretivo Eu também usei um da Mary Kay Eu usei abaixo dos olhos pra dar aquela iluminada E ele já tá até no fim Tadinho Eu também coloquei no queixo Nariz, testa A outra pensando que é a guru das makes, né? Mas enfim Eu fui espalhando com o pincel Bem suavemente Tá, meninas? Como vocês também votaram para eu arrumar as sobrancelhas Eu resolvi fazer isso logo Usando esse lápis que eu tenho E eu fui preenchendo as partes que faltam E aí eu fiz o contorno em volta de todas as sobrancelhas Com o corretivo pra ficar já pronto Mas agora voltando a pele Eu voltei passando só o pó banana Em toda a área que eu usei o corretivo Pra selar e dar aquela iluminada extra E deixei um tempinho aí E quando eu voltei Eu tirei o excesso com o pincel E já fui passando blush Pra tirar essa cara de doente Daquela saúde na menina, né? Eu também tentei fazer um contorno Com uma sombra mais escura Porque ainda não achei um pó de contorno Para o meu tom de pele Alô, marcas, hein? E ficou isso daí, gente Eu fechei a pele rebocão com um iluminador Bem bonitinho Porque é meu nível E eu quero brilhar mais que o sol Desse Rio do Janeiro, tá bom? E agora indo para a próxima etapa dos olhinhos Vocês escolheram para eu elaborar algo, né? Eu confesso que eu queria um basicão também Mas vamos para uma sombra Bem drag Ou pelo menos tentar, né? Eu usei essa palheta da Marissa Ad Eu comecei com a cor Dark Brown Espalhando por toda essa parte do côncavo E o canto externo E logo em seguida eu peguei a cor Cranberry E passei na pálpebra móvel Bem princesa E por fim Eu peguei a cor Cristal E fui passando no canto interno Fazendo aquele dedo a dede E até que ficou bonito, viu? O resultado eu gostei bastante E agora eu parti para o delineado de gatinho Que foi o que venceu a votação E nessa hora a gente tem que ter muita calma Mas no final ficou bonito, viu? Eu arrasei demais E vamos para a pior parte Vocês escolheram para eu colocar cílios postiços, né? Eu escolhi um bem drag queen Mas só tem um detalhe Que eu não sei colocar cílios Mas aí a gente tenta, né? O primeiro eu até que consegui de boas Mas o segundo eu coloquei uma vez E não deu certo o negócio Eu tive que tirar Aí eu coloquei pela segunda vez Foi mais ou menos Mas eu já estava atrasada E eu tive que ir assim mesmo E por fim eu passei o batom Que vocês escolheram Que foi esse da Mahave Rosinha Meio de lois, sabe? Só que ele é efeito mate Ele é muito lindo Então, meus amores Esse foi o resultado da maquiagem, ó Bem rebocão Botei um dedo a dedo aí Na verdade tentei, né? Colocar aqui nos olhos Mas eu gostei muito do resultado Deixa aqui nos comentários Se você gostou Já deixa o like Porque o vídeo ainda não acabou Porque agora eu vou mostrar o look Que vocês escolheram, né, gente? Vocês escolheram tênis, roupa, cinto, colar, mochila Mas eles escolheram tudo Então pra ver o resultado completo aí De como que eu vou sair nesse meu aniversário É só seguir o vídeo Continua aí Voltei pra outra camerazinha, né, gente? A diferença do início do vídeo com agora Tô muito gata, né? Mas enfim Agora indo pro look Vou mostrar pra vocês aqui O look que foi escolhido Depois eu vou mostrar no corpo O primeiro foi esse macaquinho Lindo demais E esse colete Que é do Brechó Que eu tenho há um tempinho Eu vou mostrar a foto Dos dois looks Que eu coloquei lá Como enquete E esse ganhou assim Disparadamente Também coloquei Esse cintinho aqui, ó Junto com o marrom E esse daqui que ganhou Então eu vou colocar ele Junto com o macaquinho O famoso All Star branco Ganhou, né, gente? Eu coloquei ele Em uma sandalinha Ficou bem disputado O resultado final Mas com alguns votinhos a mais O All Star foi o vencedor E também Essa mochila maravilhosa Que eu já mostrei aqui No comprinhas de ebay Eu coloquei ela E uma mochila de lado Vou deixar todas as fotos aqui Pra vocês verem E ela que ganhou também Foi bem acirrada essa disputa E esse colar aqui, ó Que não dá nem pra vocês verem direito Mas no corpo vocês vão ver Que eu coloquei essa choker Mais uma outra E a que ganhou foi essa de estrelinha Que é a coisa mais linda Ela é de prata, gente Eu sou apaixonada E no geral O look ficou desse jeito, gente Tá a coisinha mais linda Pelo menos eu curti bastante E vocês vão ver agora A transformação, né, gente? Dessa Daiane aqui, ó Toda ferrada Para Pra isso Olha que linda, gente Nem parece aquela pessoa, né? Esse foi o lookinho Que vocês escolheram pra mim Coloquei a choker, ó Como vocês podem ver De estrelinha O macaquinho Junto com o colete Que é esse colete de um brechó Também coloquei esse cintinho aqui Como vocês podem ver Adressentei com a mochilinha do Ebay Junto com Meu All Star E assim ficou o look, meus amores Eu gostei muito Ficou a coisa mais fofa, né? Coloquei essa makezinha rosinha Pra dar uma combinada E é isso, meus amores Esse foi o Se Arrume Comigo Com vocês escolhendo Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Do resultado final Se você votou lá no Instagram ou não Quero saber a opinião de vocês E não se esqueça do like De se inscrever aqui no canal E de ativar o sininho, tá? Porque dependendo do vídeo Se vocês gostarem muito Eu posso trazer mais vezes Vídeos desse tipo, tá bom, meus amores? E, ó Beijos no coração e Tchau! Tchau!